T.O.S 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 Olha como é que ela dança Balança, balança, balança Jogou pra mim Apertando o infininho Olha como é que ela dança Balança, balança, balança Jogou pra mim Apertando o infininho Apertando o baile Barola fazendo freestyle Sabe que eu sou assim Faço pra quem de verdade Os cria fica a vontade É de lei, o copo cheio Também tem gin Estátulos de fama, não se engana Deita na minha cama, não me ame Se apaixone Até o fraco ganha, me arranha Se disponha, por favor não me acompanha Descobie baby Hoje eu tô crazy T.O.S 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 T.O.S